E o mais Ele fará, e o mais Ele fará Ao Senhor entreguei o meu caminho E o meu coração Ele livrou os meus pés De cair em precipício Segurou em minhas mãos E mostrou-me a saída Entregue o teu caminho a Deus Confia E o mais Ele fará E o mais Ele fará Entregue o teu caminho a Deus E o mais Ele fará E o mais Ele fará Você pode crer nesta noite Confia somente E entregue a Deus o teu caminho Você tem que entregar também Os teus caminhos a Deus E então tu verás Que nunca está sozinho Ele segura Em tuas mãos Ele te mostrará E o mais Ele fará E o mais Ele fará Entregue o teu caminho a Deus Confia somente E o mais Ele fará 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 Entregue o teu caminho a Deus E o mais Ele fará 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 Na tua vida